E aí, Aloares, tem que esperar voltar. Não tem jeito, porque essa é a forma de comprovar a data que a pessoa tomou a primeira dose, que era a dose única, e se realmente, de fato, era a Janssen. Não tem outro jeito. A Renata Cordeira, inclusive, tá aqui com a gente. Ela é coordenadora de imunização aqui de Aparecida de Goiânia. E eu tava conversando com ela justamente isso, né? Muita gente perde, não guarda direito. Faz o quê? Tem que esperar voltar, né, Renata? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Exatamente, né? A gente depende aí das informações que constam no sistema de informação do Ministério da Saúde pra poder comprovar essas doses aplicadas, qual o laboratório, qual a data exata. No caso, se a pessoa não tiver com seu cartão de vacina. Mas a gente acredita que até a próxima semana, até na segunda-feira, né, a gente já tem uma solução pra esse caso. O atendimento, ele segue, né? Nós continuamos fazendo as fichas manuais, só pra essas pessoas que perderam o cartão de vacina, que a gente vai precisar realmente que aguardem, né, o retorno do sistema de informação. Agora, Renata, aqui tá sendo aplicada as doses. Vou até pedir. Agora o Jaraguá tá mostrando pra gente aqui o pessoal, porque esses containers aqui em Aparecida são também pra Pfizer. Então, estão aplicando aqui todas as vacinas. Ali é da Janssen. Olha só, tá bem vazio o movimento aqui agora, Luares. Bem tranquilo, diferente do cenário, diferente do cenário da manhã. Porque aqui de manhã tava bastante tumultuada e a vacina tá sendo aplicada aqui e também na central de imunização que fica aqui no centro da cidade, né? Quais são os locais? Vamos explicar direitinho, então, pro pessoal. E os horários que essas pessoas podem buscar, então, essa dose reforço da Janssen. Aqui em Aparecida, né, de acordo com a quantidade de doses que nós recebemos, o atendimento pra o reforço da Janssen foi centralizado aqui no drive da cidade administrativa e também na central de imunização. Em ambos os locais, o atendimento é das 8 às 18 horas, sem necessidade de agendamento. Agora, e aí amanhã também continua esse processo todo também, tanto a aplicação de todas as vacinas quanto também o reforço da Janssen. Exatamente. Amanhã apenas com o horário diferenciado, né? Amanhã tanto o drive como a central de imunização funcionam no horário das 8 às 12 horas. Importante falar sobre o intervalo preconizado pra receber esse reforço, né? Pra que a pessoa não perca a viagem. Então, precisa ter o intervalo mínimo de 5 meses pra receber esse reforço aqui no município de Aparecida. Aparecida recebeu essa semana 6.300 doses. Ainda é insuficiente pra vacinar todo mundo que tem que vacinar, que recebeu aí essa dose, que era a dose única, essa primeira dose da Janssen. Sim, nós recebemos no total mais de 16 mil doses no município, porém foram doses estratificadas, né? Então, essa primeira remessa atende bem a nossa população que recebeu há 5 meses atrás, motivo pelo qual nós adotamos esse intervalo no município. Existe previsão pra mais doses chegarem pra atender todo mundo? Ainda não existe previsão, né? Mas ainda estamos dentro do intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde. Eu acredito que até lá a gente vai ter dose suficiente pra atender todo o símbolo. Agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente. Então, pra quem tá em casa nos assistindo, quem pode tomar, tem que olhar esse prazo aí, né? De no mínimo 5 meses. E, Aloares, não tem jeito. Tem que estar com comprovante de vacinação, porque é por meio dele que as pessoas vão ter aí as informações sobre a data certinha pra não vacinar antes disso. E também se de fato a pessoa tomou a Janssen, né? Pra ninguém ficar de fora dessa imunização. Aloares. É, só lembrando, Camila, você que não está conseguindo entrar no aplicativo, né? O ConectaSus, é porque hackearam o site do Ministério da Saúde. E eles estão prometendo a qualquer momento aí retomar aquela coisa toda. Mas, por enquanto, ainda está com problemas. E é bom você ir acompanhando aí pelas redes sociais também. Obrigado, viu Camila? Obrigado pela informação. Obrigado, Camila.